Apelo, apelo, decidi, pró, pró, pare no mar Hoje você tá no matiz Lá no Brasil, tem a reme no chato O moleque chileiro, o felo desce de pap, pap, pap O brigando amando santo É na reme no matiz Lá no Brasil, tem a reme no chato O moleque chileiro, o felo desce de pap, 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 pap... Tata,ata,ata Apea-pea 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 Ampea Ampea Apea O tá no patinho Pro tá no patinho É na-rena É na praia Na batiz Jota no patinho Hoje você tá no matiz Vale no matiz Eu lio Eu, 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 eu Lá no Brasil Tem a reina E o... O velho Chilê Coisa-pea Apea 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 O Eu Tem canto Apea Ampea É na praia Apea 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 MULIEK ISHILLE MULIEK ISHILLE MULIEK ISHILLE MULIEK ISHILLE Tchau, 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 tchau.